Muito bom dia! A paz do Senhor Jesus! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Vida Abundante. Eu sou o pastor Luiz, esta é a nossa oração da manhã, e é uma alegria receber todos vocês aqui no canal. Hoje eu tenho uma palavra muito importante para o seu coração, você vai se surpreender. O Espírito Santo me inspirou com relação a essa frente fria que está chegando aqui no sul, sudeste, avançando até lá para o nordeste, norte, não sei se vai chegar com intensidade, mas aqui já está muito frio, e Deus me inspirou para trazer uma palavra poderosa nesse sentido hoje. Mas antes eu quero convidar a todos que ainda não são inscritos aqui no canal, inscrevam-se, acionem o sininho para receber as notificações aqui do YouTube, e lembrem-se, se desejarem, deixem os seus pedidos de oração aqui nos comentários, e por favor, deixem aí o seu like, o seu joinha, se o vídeo fizer algum sentido para você. E algo especial eu quero pedir a todos vocês, compartilhe com alguém. Você vai gastar assim uns segundos para compartilhar, mas poderá valer a eternidade de uma pessoa, poderá valer também a solução de um problema, a solução de algo familiar, ou seja, compartilhe. Deus sempre usa esses momentos para transformar a vida das pessoas. Gente, Jesus Cristo, ele sempre batia na seguinte tecla. A fé, ela faz a diferença em toda e qualquer realidade, situação da nossa vida. A Bíblia diz também, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, não terei alegria, prazer nele, diz o Senhor, né? E diz mais ainda, aquele que perseverar até o fim, ou seja, tiver fé até o fim, esse será salvo. E se você pode ir mais longe, o próprio Senhor Jesus disse, quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? Gente, eu sou aqui de Campinas, pra você que me assiste aí de outros cantos do Brasil, e logicamente vocês já viram aí nos telejornais locais, ou até nos jornais nacionais aí, que uma grande frente fria está avançando aí pelo nosso país. Sempre começa aqui pelo sul, porque vem por aqui, né? Sul, sudeste, vai subindo, não sei até onde, mas vai. E a frente fria, ela muda tudo, né? Tem gente que gosta do frio, tem gente que não gosta. Eu sou lá do Paraná, hoje moro em São Paulo, mas vim lá daquele frio terrível, hoje fujo do frio. Então, até que nessas épocas frias assim, eu procuro correr. E vocês sabiam que a nossa fé, ela está também sujeita a sofrer uma diminuição de temperatura? Ou seja, se nós imaginarmos, né? Que a nossa fé, o nosso ambiente espiritual, a nossa localização, ela pode sofrer alterações, ou pra mais quente, ou pra mais frio, nós deveríamos ficar atentos. Por que eu digo isso? Porque a vida espiritual, ela oscila, e ela tem momentos de alta, tem momentos de baixa, tem momentos que você vai estar bem, tem momentos que você não vai estar tão bem. E o que devemos fazer é nos proteger sempre. Quando você observar que a sua fé, ela está perdendo a sua energia, o calor, a brasa está se apagando, Você precisa se proteger. Assim como, considerando o nosso tempo natural, a gente coloca um agasalho, a gente usa lá os cobertores, a gente procura se aquecer, pra que o calor do nosso corpo seja mantido, a nossa vida espiritual também é assim. Quando você perceber que uma frente fria está chegando e está ameaçando a sua fé, proteja-se. E que proteção seria essa, né? Para a nossa vida espiritual, para a nossa fé, pra ela não perder o seu vigor, o seu calor. Olha, existem várias. E existe, por exemplo, a oração. Você intensifica o seu momento de oração. É uma forma de você acrescentar o calor para o seu corpo. A leitura da Bíblia é uma outra forma. Um jejum é necessário, muitas vezes, para que você recupere o calor espiritual, para que você esteja protegido das intempéries espirituais. Uma aproximação mais forte de um líder espiritual. O pedido de socorro para um amigo, para que ele esteja orando por você, te ajudando no seu momento que não está bem. Ou seja, existem inúmeros fatores, umas formas de você buscar a Deus nesses momentos. Ouvir mais louvores, ouvir pregações, se voltar para Deus. Abandonar aquelas práticas que você está percebendo que elas estão te afastando de Deus e estão trazendo frio para a sua vida espiritual. Ou seja, nós temos que ficar muito atentos, gente. Por quê? As oscilações de temperatura na vida espiritual, o inimigo da nossa alma, ele é terrível. E ele está sempre soprando da sua geladeira, está sempre soprando o gelo espiritual para cima de nós. E se não ficarmos atentos, nós podemos sucumbir. Tanto é que há todo um cuidado das pessoas para que nessas épocas frias, especialmente moradores de rua, pessoas em situação vulnerável, sejam atendidas neste momento. Porque é perigoso uma hipotermia e você morrer. Eu mesmo já fiz algumas corridas, num momento frio assim, com chuva, que ao chegar ao final da corrida eu quase tive hipotermia. Porque o frio, ele mata, né? Então, a frieza espiritual, a geladeira espiritual também mata. Como é que anda a sua temperatura espiritual? Como é que anda a temperatura da sua fé? Hoje o Espírito Santo está nos chamando a atenção para fazermos uma reflexão e nos protegermos. Então, procure olhar para a sua vida e procure se proteger. Procure encontrar os agasalhos corretos para a sua vida espiritual, para que você não sofra. Mesmo quando sopre os ventos frios enviados pelo inimigo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu oro neste momento, Senhor, e esta minha oração é como se for, ó Deus, um agasalho para esta pessoa, é como se fosse, ó Deus, um cobertor, é como se fosse, ó Deus, uma blusa, para que ela seja protegida neste momento da frieza espiritual. E em nome de Jesus, que ela se aproxime do braseiro, ó Deus, para que ela possa se aquecer novamente, Senhor, para que ela possa, ó Pai, receber o calor do teu Espírito de novo. E, ó Senhor, pois sabemos que o teu Santo Espírito, ele tem uma função muito especial nisso, que é sempre nos trazer para o braseiro, Senhor, e a tua casa, o culto, estar na tua presença, é fundamental nesses momentos. Para que um ajude ao outro, para que um coopere e colabore com outros, e juntos, ó Deus, como igreja, como irmãos, possamos te cultuar. Senhor, Deus, ó abençoa esta pessoa, e que neste dia de quinta-feira, Senhor, abençoado, dia 21 de agosto, que o Senhor nos dá, que esta pessoa, meu Deus, seja agora neste inverno, neste gelo aqui do sul e do sudeste, Senhor, que a gente possa receber o calor do teu Espírito, e que a gente possa ficar muito aquecidinho espiritualmente falando. Proteja os teus filhos, ó Deus, e envie, Pai, da tua cobertura, envie, Senhor, do teu cobertor especial e espiritual para esta pessoa, para que ela esteja protegida, e ela não pereça, e não sofra, meu Deus, de uma hipotermia espiritual, e venha a sofrer, de repente, até morrer. Não, Senhor, envia o teu anjo para socorrer, e o teu Santo Espírito, ó Deus, para alertar, e para, ó Deus, colocar essa pessoa no caminho certo. Em nome de Jesus, eu as abençoo, nesse sentido, com esta oração, em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido irmão, amém, minha querida irmã, coloque aí o seu agasalho espiritual, é importante. Deus te abençoe, fique na paz. Amém, meu querido irmão, amém.